Procurando caixa de som para sua festa, não sabe onde comprar e queira um bom preço? Hoje vou te mostrar 3 modelos da JBL que são os mais queridos pelos festeiros e amam fazer as paredes tremer. Mostrando os preços e comparando com o Brasil. Vocês já repararam como os produtos da JBL estão cada vez mais populares aqui no Paraguai? É verdade, sabe por quê? O principal motivo é o preço baixo em comparação com o Brasil. Com a crescente procura por qualidade sonora aliada a preços acessíveis, muitos consumidores estão cruzando a fronteira em busca desses produtos. A diferença de valores chega a ser significativa, tornando o Paraguai um destino irresistível para quem quer investir em áudio de alta qualidade sem gastar uma fortuna. Essas caixas são como o DJ da sua festa, sempre prontas para animar qualquer ambiente. E o melhor de tudo, elas são portáteis. Então você pode levar essa festa onde quiser. Com a JBL é som de qualidade garantida. Graves profundos, agudos cristalinos. É como se cada nota musical ganhasse vida própria. E sabe o que é mais legal? Eles têm um design irado, combinado estilo com funcionalidade. É como ter um pedacinho do palco dos seus artistas favoritos na sua sala. E falo por mim. Eu tenho uma caixa de som da JBL e sempre faço a festa quando meus amigos, familiares, todo mundo vai lá em casa. Mas vamos ao que interessa. Eu sei que vocês aí o que querem saber é de preço, né? Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos comentários falar o que você gostaria de ver aqui nos próximos vídeos. Primeiramente, vamos com a JBL Party Box Essential Lencore. Aqui na Atacado Games está custando por R$ 986,23. Já no Brasil, sai por R$ 1.729. Lembrando que esses preços que estou falando são referentes ao câmbio do momento que estou gravando esse vídeo. Continuando com o queridinho por mim, a JBL Boom Box 3. O nome já diz que ele é um boom. Aqui na Atacado Games, ele está saindo por R$ 1.599,43. Já no Brasil, está custando por R$ 2.904. A diferença de preço compensa demais. E por último, temos a JBL Party Box 110. Aqui na Atacado Games, sai por R$ 1.415,17. E no Brasil, por R$ 2.069. Uma boa diferença para você poder economizar e poder levar algum outro produto. E como vocês viram, a diferença de preço é simplesmente surpreendente. No Brasil, os produtos da JBL podem custar até o dobro, às vezes até mais do que aqui no Paraguai. Isso significa que ao optar pela compra no Paraguai, você economiza uma quantia significativa de dinheiro sem comprometer a qualidade de som. Portanto, se você é um amante de música e busca o melhor custo-benefício, não deixe de conferir as opções disponíveis aqui na Atacado Games. Comprar uma caixa de som JBL aqui pode ser uma decisão inteligente e econômica. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que as informações que trouxe hoje sirvam para você vir e fazer a sua compra. Até o próximo vídeo. Tchau!